Olá minha Paraíba, terça-feira dia 20 de junho de 2023, estamos ao vivo começando mais um Rede Verdade pela sua TV Arapuã, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que fica ligado aí na programação toda da TV Arapuã e sabe que depois de Samuco Duarte, começa aqui o Rede Verdade trazendo para você as notícias todas da política na Paraíba e hoje do esporte, a Paraíba abre hoje, o governo do estado abre hoje a etapa estadual dos jogos escolares e para escolares aqui em João Pessoa e o nosso entrevistado é o secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires que está aqui conosco, secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença num dia especial como esse para o esporte aqui na Paraíba, estar aqui conosco no Rede Verdade, boa tarde. Boa tarde Luiz Torres, boa tarde a todos os amigos da TV Arapuã, o prazer é nosso Luiz e a satisfação de vir conversar com vocês, com seus telespectadores, né, sobre um pouco do andamento da nossa Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, especialmente nessa data que você está se referindo aí, no hoje nós vamos fazer a abertura dos sinais dos jogos escolares e para escolares aqui do estado da Paraíba. Só para entender, teve as etapas regionais, em todas as regiões do estado, os vencedores dessas etapas vão iniciar esse torneio da etapa estadual dos jogos escolares, qual é o tamanho do evento desse, qual é a importância e o reflexo de um evento desse para o esporte? Olha Luiz, é imensurável o valor, o tamanho e acima de tudo aquilo que pode fazer de prospecção de novos jogadores, de novos atletas que poderão, né, futuramente ser medalhistas aqui no esporte. São revelados, é verdade que são revelados. Eu vou lhe dar um dado bem, bem concreto a esse respeito, mas só para mostrar aqui um pouco para os seus telespectadores o que é os jogos escolares e para escolares do estado da Paraíba. No caso, a Paraíba é distribuída geo-administrativamente em 14 regiões. Então, João Pessoa tem a região, né, Mamaguap tem região, Campina Grande tem, Guarabira tem. São as cabeças da região e com vários municípios. Desde os vários municípios, então a Paraíba é dividida em 14 regiões, micro-regiões. Essas 14 micro-regiões fizeram uma disputa interna. Então, você vai ter o campeão de Cajazeiras, tem o campeão de Sousa, o campeão de Patos, Campina Grande, João Pessoa e assim sucessivamente. Então, para você ter uma ideia de números, para os telespectadores que às vezes não têm esse conhecimento, nós, esse ano, participaram 30 mil alunos que foram inscritos para participar desse jogo. Quer seja, né, de escola municipal, de escola estadual e de escola particular também. 30 mil alunos. Isso, você ter uma ideia, é uma cidade como Cajazeira, que é uma cidade considerada de grande e médio porte aqui para o nosso estado. É como se a metade da população de Cajazeira tivesse inscrita exatamente nos jogos. Já que a população de lá é em torno de 60. E para a gente entender, é escola pública e privada. É escola pública e privada. Mais janitoriamente pública, né, mas a privada também pode participar e aí participa também com muita ênfase também. Mas dos 30 mil, você vai ter aí em torno de 25 mil, são das escolas estaduais e das municipais. E 5 mil em torno das escolas particulares que também participam. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer, cada uma região dessa tirar os seus campeões. E agora, isso vem para a etapa de João Pessoa, que é a etapa decisiva, a etapa final. Então, hoje, nós estamos abrindo os jogos coletivos, né, aquelas modalidades coletivas estão sendo abertas a partir de hoje. Aliás, desculpe, são os jogos individuais, estão sendo abertos hoje aqui. Então, as modalidades, tem individual e coletivo. Tem individual, porque tem... Tem salão, tem vôlei, tem basquete. Basquete, que são coletivos. E os individuais. E tem os individuais. Os individuais serão abertos exatamente hoje a partir das 6 horas. Então, quem é que está aqui em João Pessoa? Estão 620, mais 623 atletas que vieram do interior. Antes, como era que era isso? Antes, cada um trazia seu colchonetezinho e botavam dentro de um alojamento, num ginásio. E perguntar sobre essa logística. Então, a logística, você veja como é violenta. A semana, durante o mês todinho, o pessoal desenhando exatamente essa logística. Então, você coloca hoje, eles são recebidos da forma como merecem. São colocados em todos os hotéis da Orra Marítima. Eles estão tendo a oportunidade de ficar alojados nos hotéis. A refeição também é dada. E também o transporte, pelo sair do hotel, para ir até a Vila Olímpica, que é onde é realizado os jogos finais. A Vila Olímpica, lá, o antigo Dede, ali, lá no bairro dos estádios, onde é localizado. Então, isso, você regimenta vans, ônibus, todo tipo de transporte coletivo. A gente movimenta para que esses alunos possam ir, exatamente, fazer, frequentar, alimentação para eles. São imagens das etapas regionais, né? Isso aí, você está vendo aquilo que ocorreu em todas as regiões. Inclusive, pela primeira vez, também, nós levamos isso. O próprio governador ficou tão interessado em ir lá, que na etapa ele estava lá na cidade de Cajazeiras. E teve a oportunidade de ir. Lucas Ribeiro, também, o vice-governador, prestigiou a abertura aqui em João Pessoa. Foi a Guarabira, também, prestigiou em Guarabira. E prestigiou, também, a abertura de Campina Grande. Então, de forma que os Jogos Escolares, hoje, se tornou exatamente essa força. E aí, onde eu dizia, né? Nós temos atletas que foram revelados, que foram medalhistas... Em Jogos Escolares. Em Jogos Escolares, né? E, principalmente, também, nos pares escolares. Ontem, eu tive a satisfação, né? A SEGEL, a Secretaria, de receber seis atletas que foram do Paris... Esses aí são do Paris Sport, né? Que também foram medalhistas, agora, nos Jogos de Jovens Paralímpicos Pan-Americanos, na Colômbia. Então, o Brasil todinho trouxe cinquenta e cinco medalhas. A Paraíba foi responsável por mais de seis medalhas. Então, a Paraíba trouxe mais de dez por cento daquilo que o Brasil ganhou. Que bacana, que bacana. Foi a Paraíba que teve a oportunidade de ganhar. Nós tivemos atletas do futebol de cego, né? Inclusive, pessoas... São pessoas humildes, né? Nós tivemos a atleta do golbol. Nós tivemos atletas, também, que praticaram... Acredito, outras atividades, também, que... Elas tiveram, assim, uma receptividade muito grande, além dos técnicos, também. Dos técnicos, também. Você sabe que essas pessoas têm uma logística para ir. Sim, eu ainda... É, é... Acompanhante, etc, tal. Então, isso, a logística é muito grande, também, para o Pará de Esportes, você ter a oportunidade de ir. Eu ia lhe perguntar sobre... Com base no resultado de um evento como esse, dos Jogos Escolares, eu ia lhe perguntar sobre duas vertentes. A primeira delas é do ponto de vista de estrutura. Para se realizar um evento como esse, aqui em João Pessoa é a etapa estadual, mas as etapas regionais também, eu quero pressupor ou crer que a Paraíba, hoje, está dotada de equipamentos para a realização de equipamentos esportivos, para a realização desses eventos, ou eles jogaram em campo com lama, jogaram em várzea, jogaram de todo tipo, ou a Paraíba, hoje, nas 14 micro-regiões, está bem dotada de equipamentos de esporte. Essa é uma vertente, que é a questão da estrutura. E, segundo, é que havia até um compromisso do governador em ginásios esportivos de alta qualidade em todas as escolas do Estado. E, segundo, quando vocês encontram e detectam revelações no esporte, fruto e oriundos de um evento como esse, precisa ter continuidade, né? Ele foi revelado, tem talento e tal, mas precisa ter continuidade. O que é que vocês fazem com esses atletas ao longo dessa caminhada para que ele tenha continuidade de alguém que foi revelado, mas que não vai parar no meio do caminho? Olha, você veja o caso aí que você citou. Todas as 14 regionais estão operadas exatamente com essa finalidade de receber e bem ter a oportunidade de que os atletas possam desempenhar satisfatórias. Estão equipadas. Nós não temos, nessa etapa aí, nós não temos o futebol nos jogos escolares. Por quê? Porque é difícil você ter hoje um colégio que tenha um campo de futebol. Aqui em João Pessoa, vamos supor, eu conheço apenas o Marista aqui, o Pio Despo, que tem um campo de futebol de campo, mas você vai ter o futsal. Então, pratica o futsal. Por isso que não é praticado em vasas, em questão assim. Todas elas são praticadas dentro de ginásio. Mas às vezes tem uma quadra de esporte que parece um... Ah, sim, mas todas elas, graças a Deus, o governador tem prezado exatamente por essa questão de dotar exatamente dos melhores equipamentos para que eles possam desempenhar satisfatoriamente. É a prova, exatamente, você conhece, é da Vila Olímpica aqui, que vem mantendo esse grau de satisfação dos atletas que lá disputam essa questão. Mas você... E essa continuidade desse apoio. Eu vou lhe dizer aqui, por exemplo, o maior medalhista paraolímpico que nós temos no Brasil, a maior revelação, é Petrúcio. Petrúcio. Ele foi lá de São José de Brejo do Cruz, resultado, como foi que ele fez? Tinha um professor, que é, no caso, um dos gerentes nossos, do Pará de Esportes, viu ele praticando... Dele a corrida, né? Dele a corrida, mas ele não foi descoberto assim. Ele foi descoberto, ele praticando o futebol, o futsal normal. Ele sem o braço e ele... Jogando. Jogando. Aí o cara disse, mas rapaz, você pode ser... O Oileiro foi lá, que era da Sergel, disse, não, você pode ser futuramente um atleta. Ele disse, o que é que você gostaria de competir? Ele disse, eu gostaria de ser atleta, atletismo. Então vamos, você vai competir em três modalidades do atletismo. Resultado, hoje o cara é simplesmente o maior medalhista do mundo no Pará de Esportes. É exatamente Petrúcio, que é daqui. Aí você disse, como é que você mantém ele? Através do Bolsa, o antigo Bolsa Atleta, que hoje é o Bolsa Esporte. Tá funcionando? Tá funcionando, olha, nós temos hoje, Luiz, a Paraíba precisa saber disso. Nós temos 522 atletas no estado da Paraíba, inscritos e recebendo religiosamente, em dia, a sua contribuição de que o estádio dá. Valores que variam... Valores que variam de 500 reais até 4 mil reais. Olha assim. Então, isso tudo, um critério bem fácil de você, é só você, tem que ter um ranking, a sua federação, um critério bem... Aqueles melhores, quer seja no vôlei, quer seja no basquete, quer seja no atletismo, enfim. Nós temos isso daí muito seriamente, todo ano é feito critóriosamente. Critóriosamente. Essa análise, e todos eles recebem essa aqui. Então, você mantém esse atleta aqui, né? Antigamente, o cara, para poder fazer isso, você tinha que ter o pai trocinador, né? O pai é quem tinha que patrocinar. Então, hoje, com a ajuda do governo do estado, ele vem se mantendo e tendo a oportunidade de receber essas medalhas, como eu acabei de informar. Você falou 520, hoje, inscritos... Hoje, tem aqui, 622, nós estamos recebendo 622 alunos. Não, eu digo no Bolsa... Ah, no Bolsa Esporte. É tanto, sim, é um detalhe que é bom para dizer para você. O Bolsa, antigamente, era Bolsa Atleta, porque era só quem podia receber, era o atleta, o nome já está dizendo. E o João Azevedo mudou para Bolsa Esporte. Por quê? Porque o treinador que descobre o menino lá... Também entra, né? Ele também entra, também. Ele tendo a oportunidade de o aluno dele ser bem ranqueado, ele também pode tentar conseguir o Bolsa Esporte. E as modalidades estão bem amplas ou ainda é só para algumas poucas modalidades? As mais diversas modalidades que possam existir, desde que o critério seja isso. O critério, você tem que ser bem colocado naquilo que você faz. Nós temos, desde crianças, pessoas jovens aqui, você tem uma triatleta aqui, participou agora realmente em Bauru, foi para lá, para Bauru. Você tem criança com 12, 13 anos que já recebem essa ajuda menor, que é a menor que você vai ter. Mas, de qualquer forma, é uma forma de que a mãe tem, de que o pai tem, é quem leva ela para o colégio, quem leva ela para a piscina, quem leva ela exatamente para esse tipo de atividade. Então, ajuda, de alguma forma, para essa criança e estimule ela para que ela seja futuramente um campeão. Bacana. Por falar em ajuda e estimulo, os patrocínios de órgãos do Estado, DETRAN, CAGEP, aos times de futebol paraibano, tem dado resultado? Sim. Esse ano foi a primeira edição, diz aqui, né? Nós, você sabe disso, a gente tinha através da renúncia fiscal. O Estado, né, colocaria um valor, estipularia um valor e através do próprio clube, quem trazia o seu patrocinador e era pago, como descontava no ICMS, que o Estado, que a empresa pudesse vir pagar o Estado da Paraíba. Então, como nós tivemos problema, né, através da Operação Cartola, que você acompanhou isso aqui, a Paraíba toda acompanhou. Então, nós tivemos que mudar a fórmula de fazer isso, né? Aquela coisa da nota fiscal, por ingresso, aquilo ficou tão claro. Então, é, naquele momento não, vamos dizer, não funcionou a contente. Então, o Estado resolveu fazer simplesmente o seguinte, eu boto o patrocínio e você, em troca do patrocínio, você coloca na sua camisa o nome da empresa. No caso, duas empresas aqui no Estado da Paraíba, a CAGEPA, né, e também o DETRAN, que tem patrocidade, faz o edital também, chama o edital. E tem um específico do DETRAN, que é para o Campeonato Paraibano, e tem a CAGEPA, que fica responsável pelos clubes que, além do Paraibano, disputam também as séries do Campeonato Brasileiro. No caso, hoje, nós temos disputando o Campeonato Brasileiro Profissional, o Sousa, na Série D, Campinense, também na Série D, Nacional de Patos, também na Série D. E temos o Botafogo na Série C. Então, todos, com exceção do Campinense, que não participou do edital, mas todos os demais recebem a verba da CAGEPA, como também os outros que participaram exclusivamente do Campeonato Paraibano, também teve o patrocínio e a ajuda e a colaboração, há pouco tempo, que receberam também do DETRAN. Secretaria, você tem uma opinião formada em relação, você falou aí em operação, hoje o olhar dos órgãos de controle, muito em cima dessa questão dos esquemas de fraude, em relação às apostas no futebol, que acabaram contaminando ali alguns jogadores, enfim, contaminando até a suspeita de resultados de jogos, porque se aposta até quantos escanteios vão ser batidos, quantas faltas, quantos sorrisos um jogador vai dar durante o jogo, um negócio amplio. Você tem, qual é a posição da Secretaria em relação a isso, e na sua visão, sobretudo com esses apoios aos times de futebol paraibano, a Paraíba está blindada desse tipo de coisa, como é que vocês estão fazendo aí? Olha, veja bem, dizer que está blindada, eu seria, não posso atestar exatamente esse tipo de coisa, mas você veja que isso é uma questão, são apostas nacionais, né? Isso devia ser regulado e deve ser regulado pelo Ministério da Fazenda, para os órgãos aqui que autorizam esse tipo de pessoa a explorar esse tipo de jogos aí, esses beltos que existem por aí. Então, o que a gente gosta e quer ver é de que o esporte e o seu patrocinador podem fazer o bem. Agora, ninguém está, Luiz, vamos dizer assim, impossibilitado de alguma pessoa cometer um ato falho e daí tentar querer contaminar todo o processo, né? Então, quem, na minha opinião, quem está errado é quem está falhando. Não, o processo... Sim, individualmente. Individualmente. Então, se um atleta, porventura, recebe de outra forma para poder fazer uma falta mais, para poder bater um escanteio, para ser expulso, né? Então, provoca isso. Eu acho, sim, punir severamente esse tipo de atleta e não a modalidade em si, que a grande maioria não pratica esse tipo de coisa. O jogador que é sério, que é toda, não vai entrar num barco furado desse. Então, eu acho que quem está errado, assim, você pegava, penalizava, penalmente, criminalmente, seja lá civilmente, um cara desse era banido. Então, pronto, você está banido do futebol, você não pode mais participar de nenhuma atividade esportiva. Então, eu acho que seria o correto você banir aquela pessoa e não banir a estrutura toda, como que, porventura, dá o arcabouço para essa questão. Tá. Eu quero pedir um intervalo para a gente falar, inclusive, deixar um pedacinho para você falar de política lá de Souza, está nas portas das eleições 2024. Você não vai me dar esse drible, não. A gente vai falar um pouco de política também. Como é que estão os estádios da Paraíba? Teve ali, depois de todo o processo de reforma, que eles ficaram, enfim, os estádios novos e tudo, mas depois, com o uso contínuo, está precisando de manutenção ali? Nós temos o estádio, o estado da Paraíba mantém três estádios de futebol. O Almedão aqui, o Amigão em Campina Grande e o Perpetão em Cachaceiras. Então, aqui, o Almedão, logicamente, sempre precisa, e vai, é normal, é natural, que precisa de reparo ao longo do tempo. Então, o que é? Há uma expectativa de que a gente tenha um projeto para que a Suplan está concluindo o processo de iluminação, de substituição de iluminação do estádio. Então, hoje, nós temos, é cara, ontem, por sinal, eu fui assistir o jogo do Botafogo e Malto, com ontem, e a gente, todas as lâmpadas, então, você, uma lâmpada daquela, uma lâmpada daquela, custa R$ 2.500,00, um reator daquele, possivelmente, para você encontrar uma nova, um novo reator, você não consegue encontrar amanhã no mercado ali, porque são R$ 2.500,00 de potência do negócio daquele. Então, é uma iluminação, realmente, muito forte aquela ali. Mas, hoje, você tem as iluminação a LED, que são muito mais eficientes, e que gastam, tem uma eficiência maior, e gastam, né, um valor menor para você, também, ter, adquirir. Mas, nós, também, estamos em processo disso. No Amigão e no Perpetão, também, o Amigão sofre do mesmo problema, e no Perpetão, o governador está fazendo todo o entorno, aquilo ali era barro, você já andou por lá, e o governador está todo o entorno, está calçando o entorno do Perpetão, para, igualmente, aqui, ficar igual o que tem o Almeidão. Mas, o grande detalhe que eu gostaria de dizer para você e para os seus telespectadores é o seguinte, é o do Ronaldão. Nós temos, nós vamos fazer, aqui, do Ronaldão, eu recebi, Luiz Toys, um representante da Confederação Brasileira de Ciclismo, esteve aqui, a semana passada, e eu levei ele lá no Ronaldão. Ele ficou entusiasmado com o que estava vendo, disse, olha, toda essa coberta aqui será mudada. Daqui a um mês, quando você passar ali na BR-250, derrubaram o Ronaldão, não. É porque estão tirando todo o telhado, hoje, né, tem perfuração e você acaba atingindo o solo, né, você vai ter a oportunidade de mudar, nós vamos mudar aquele ali, todos os vestiários terão refeito, e nós, e eu fiz o desafio para ele, você traga o melhor campeonato, o maior campeonato que o Brasil possa sediar de ciclismo, traga aqui para João Pessoa, que o governador lhe entrega a melhor pista de bicicróis do Brasil. Ele topou o desafio, então você venha daqui a três meses aqui em João Pessoa, diga como é que você quer a pista, ele fez as alterações todinho, qual é uma pista internacional, do que é que precisa, precisa disso, daquilo ali, anotou todinho o engenheiro da SUPLAN, anotou todinho, está no espaço lá de governador, então daqui a três meses você volta aqui para você ver, e traga, aí você, quando você voltar aqui, você traga, já com calendário também, trazer um evento a nível nacional. Então nós vamos ter também à disposição, né, o Ronaldão, para a prática do esporte, dos mais variados possíveis, a nível internacional, trazer grandes eventos para cá, a partir do próximo ano. Muito bom, secretário Lindolfo Pires, secretário de esporte aqui da Paraíba, um minutinho, vamos rapidinho para o intervalo comercial, na volta eu vou puxar aqui um pouco de política também, com o secretário Lindolfo Pires, que tem ali a atuação política a partir de Sousa, deputado estadual, vamos debater isso aqui. Um minutinho, a gente está de volta. 23, o governador João Azevedo, quando está descansando aí, de cirurgia que fez recentemente, o vice-governador Lucas Ibeiro, que conduziu a solenidade de hoje, nossa equipe estava lá, e acompanhou tudo. O governo do estado lançou na manhã desta terça-feira, aqui no Espaço Cultural, o lançamento do orçamento democrático 2026, com a participação da sociedade civil organizada, prefeitos, e diversas outras lideranças do estado da Paraíba. As ações do governo foram prestadas contas, do que aconteceu em 2022, mas a partir de 2023, algumas mudanças foram feitas, e há determinação por parte do governo do estado, de que todos os organizadores, secretarias, e bem como os órgãos da administração direta e indireta, participem, para ouvir a sociedade, e tomar as decisões que elas acharem necessárias. Sútil efeito, positivo, e agora, o governo quer ampliar. Aqui em João Pessoa, deve acontecer no meio de agosto. Nós conversamos, com o vice-prefeito, Léo Bezerra, que representou, nesta solenidade, o prefeito Cícero Lucena. Mais um lançamento do orçamento democrático estadual, e nós temos o orçamento participativo em João Pessoa, que é o orçamento democrático no município de João Pessoa, capitaneado pelo prefeito Cícero, pelo secretário Tiago Inês, por nós, por todo o nosso corpo técnico da prefeitura. Nessa parceria do governo do estado com a prefeitura, ouvindo a população, trazendo as demandas, e colocando na nossa lua, e realizando essas ações. O que a população pede, o que a população cobra, sendo feito pelo poder público. Esse é o maior benefício que o orçamento participativo, e o orçamento democrático, trazem para o nosso município. O orçamento democrático é um instrumento onde o governo busca escutar as demandas da população, as demandas do povo, e executar o orçamento de acordo com aquilo que foi definido pelas pessoas, nesse ciclo de audiências que vai começar agora, a partir do mês de julho, onde estaremos em todas as regiões do estado, realizando audiências, escutando, recebendo as demandas da população que escolhe as prioridades para a sua região, para a sua cidade, e aí, a partir disso, o orçamento do estado, ele é direcionado para executar aquilo que o povo escolhe. Então isso é a participação popular, isso é fortalecer a decisão das pessoas, a decisão prioritária que as pessoas têm para a sua região. Está aí, olha só, tem um debate sobre 2024, inclusive, está sendo também o próprio PSB do governador João Azevedo, o progressista do vice-governador Lucas Ibeiro, está fazendo para as eleições municipais, e Lindolfo Pires também acompanha, principalmente, o debate lá no município de Souza. O prefeito Fábio Paroni está concluindo, não é isso? Sua gestão, e vai lançar candidato ou não? Vai ser Lindolfo Pires? Não vai? Como é isso aí, secretário? Não, olha, Luiz, eu sempre tenho dito, tem uma formulazinha que ajuda a decidir. Qual é a forma? É perguntando ao eleitor. É perguntando a você... Você acha melhor? Sim, quem você gostaria de votar. É muito mais fácil você colocar uma pessoa que esteja em sintonia com a opinião pública, esteja tendo a oportunidade de participar com ele, do que você tirar um aqui do bolso aqui e dizer, não, o meu candidato é fulano de tal. Fica uma campanha muito mais árdua, é uma campanha muito mais difícil, né? Então, por isso que eu advogo como sempre fiz. Teve uma vez lá em Sousa, há oito anos atrás, sete anos atrás, Fábio Tayroni quis ser candidato, Zé Nildo quis ser candidato, e também Zé Célio quis ser candidato. Digamos, fazer o seguinte, você me traz uma pesquisa, Zé Nildo traz outra, e eu trago um aqui. A gente vê, ninguém ia trazer uma pesquisa falsa, porque seria, as outras três, ia dar mentirosa. Então, coincidentemente, todas as três deram, que Fábio era o melhor colocado naquela época. E assim não foi feito. Então, pronto, eu espero que o bom senso prevaleça, e que assim, a gente continue fazendo dessa forma. Mas se hoje vocês forem fazer uma pesquisa, Zé Nildo, quais os nomes seriam colocados? Ah, tem nomes aí que querem disputar a eleição, o vice-prefeito Zé Nildo quer disputar, o chefe de gabinete da prefeitura, Helder Carvalho quer disputar, nós tínhamos, quer dizer, agora, houve uma rusga aí com o Fábio, mas a gente está tentando ver se contempla o médico Gilberto Sarmento também, se a gente pode... Que foi lançado por Efraim, filho, né? É, que Efraim, mas vamos dizer assim, é melhor ser lançado por alguém de Sousa do que, com todo respeito, do que alguém fora da cidade, né? E nem muito mais respaldo se tivesse então por isso, de que eu espero, de que esses eram aliados, e que possam voltar a ser aliados. Se não puder, nós vamos com aquilo que tem, e colocar para a opinião muito claramente o que é que foi feito, e aquilo que espera ser feito pelos próximos oito anos. Lindolfo Pires, secretário de Juventude, Esporte e Lazer, obrigado pela sua presença aqui no Rio de Verdade, faça aí o convite para a gente fechar com os jogos escolares, etapa estadual, abrindo hoje aqui em João Pessoa. Isso, eu convidaria aqueles que puderem ir, comparecer hoje à Vila Olímpica lá, às 18 horas, estaremos lá, né, para a abertura desses jogos aí, como eu disse, individuais, e eu disse só rapidamente, Luiz, eu tenho certeza que o esporte tem uma questão fundamental. hoje a gente vive muito no mundo da internet, a gente vive no telefone, você tem um aluno aqui e o outro aqui de lado, em vez de dizer, oi Luiz, em vez de fazer assim, aí um bota para ele, bota um zap para ele, para poder, então, o esporte traz isso, traz de volta a socialização dos jovens, então, por isso que é importante aquela disputa entre eles, e também a competição individual, então, o esporte traz isso, é isso que a gente tem colocado nos jovens escolares daqui da Paraíba, para que às 18 horas a gente tenha sucesso desejado e esperado. Bom demais, bom, a gente vai ficando por aqui, a você é o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e até amanhã, se Deus quiser. BOS LOS BOS LOS BOS LOS BOS LOS A TEN Rosa